Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, eu sou o Estrategista. Hoje, para comentar mais de leve, uma análise que foi de um resultado de um mês atrás quase, dia 6 de novembro foi a teleconferência, então assim, não estava propriamente com muita pressa, estava bem tranquilo com o resultado. É o Iguatemi, a gente vê aí a empresa, é uma empresa de operação de gestão de propriedades, então assim, basicamente shopping alta renda, mas tem ali algumas propriedades mistas, especialmente agora o lançamento que está para sair no final do ano que vem, o shopping, a torre e galeria, que é justamente ali um mix, é justamente um desses imóveis mistos, não apenas shopping, não apenas uma operação comercial. A gente vê o quê? A gente vê um início de retorno à normalidade, então basicamente algo para a gente acompanhar aí com alguns pontos para levantar, a gente vê a evolução das vendas versus 2019 aí na tela, a gente vê que tem uma evolução, como comentado na teleconferência, em outubro a gente viu um resultado melhor ainda nas vendas, com alguns shoppings acima do comparativo do ano anterior, de 2019, então assim, tem uma evolução positiva acontecendo, a evolução das reaberturas na tela também, e aí de cada um dos empreendimentos vale levar em consideração o aumento recente dos casos da Covid, que deve restringir em alguma medida os horários de funcionamento, a gente já viu aí São Paulo voltando para aquela faixa amarela, zona amarela, não sei muito bem qual é a nomenclatura ali, mas que devem reduzir um pouquinho o horário de funcionamento das questões comerciais, dos empreendimentos comerciais, isso aí deve acabar afetando de certa forma, mas eu não vejo razão para estender, além de alguns pontos relevantes, a análise, acho que só vale a pena a gente manter aquilo ali dentro aí do nosso campo de visão. A tese continua alinhada, levando em consideração o momento que a gente está vivendo o Covid, então a gente tem ali a consistência operacional voltando à normalidade, mas aí não tem como ser invalidada em geral, e nem tem como ser avaliada de forma concreta, uma vez que a gente não saiu dessa situação pontual não recorrente, que é o caso ali do choque exógeno negativo de curto prazo, os novos motores de crescimento como segundo ponto, eu tenho aí como destaque, a gente tem o iFood, tem o drive-thru que está começando a ser desmontado, eu não sei como é que vai ser com essa questão do Covid voltando um pouco, mas o destaque é claramente o Iguatemi 365, agora em 11 capitais e 28 cidades, mais de 350 marcas, e eles estão começando ali justamente a cercear a entrada de novos vendedores ali no Iguatemi 365, que é a plataforma de marketplace digital do Iguatemi, acho isso interessante, mostra que a gente está começando a fazer ali, conseguir fazer uma curadoria, a operação acaba sendo bem favorecida, tanto do Iguatemi quanto do Iguatemi 365, pela questão do dólar, ainda está consideravelmente alto, a incapacidade de viajar com facilidade para o exterior, então acaba que as pessoas com posse acabam ficando aqui no Brasil, e isso acaba favorecendo a operação. Como terceiro ponto de direcionamento estratégico, e aí ainda estamos naquela questão da construção da Torre Galeria, que deve ficar pronta para o final de 2021, justamente nessa diversificação de não ter uma operação 100% vinculada a Shopping Center, mas sim ter uma coisa mais diversificada, e eu vejo isso como positivo, acho que a gente tem que avaliar como é que vai ser ali a evolução frente a espaços para office, para escritório, porque a gente deve ter uma mudança na forma de lidar pós-Covid com esse tipo de espaço, com esse tipo de propriedade para alocação, então uma vez que a gente vai ter um pedaço, pelo menos, não tem como saber como é que vai se definir isso, mas a princípio a gente vai ter uma mudança ali no mix de funcionários trabalhando da própria casa e funcionários trabalhando no escritório, e acho que o fato deles serem mais alta renda, igual a TMI, ajuda ali a ter um posicionamento que pode ser bem protegido por isso, como a gente tem visto justamente na questão de clientes. O do Diligence, rápido, todos ainda afetados pela questão do Covid, a gente vê esse retorno paulatino, de qualquer forma, ainda assim, bem negativo, mas não tão negativo quanto o segundo trimestre de 2020, o que mostra uma melhoria, estamos aí, na verdade, esperando uma normalização mais paulatina, de qualquer forma, um movimento positivo. A inadimplência foi a bola da vez nessa teleconferência, não me preocupa, isso porque ela atinge os 13,4%, basicamente pela cobrança mais agressiva, já iniciada no trimestre dos contratos de locação, acabou aquela coisa de ficar dando desconto e estendendo muito, uma vez que as vendas estão voltando, então se a gente considerar que começou uma cobrança que gera caixa para a empresa mais agressiva nos lojistas como um todo, é natural que um deles, o outro, tente ali esticar um pouco mais, negociar um pouco mais, brigar um pouco mais e até, em alguns casos, ter mesmo dificuldade para pagar, mas com o pick-up, com a aceleração desse retorno das vendas, a gente deve ver aquilo ali, uma normalização. Então, assim, trouxe ganhos para a empresa, vejo como super positivo, e o choro do lojista é livre, não é como se tivesse como controlar a forma de negociação, de chorar um pouco mais aqui, um pouco mais ali, especialmente nessa situação onde ainda não está claro o final da pandemia, está longe de claro isso, então ainda tem ali um argumento, acaba sendo um argumento para tentar atrasar um pagamento ou reduzir um pagamento. A empresa foi bem firme no ponto de que, olha, se chegar no finalmento, o que eles não acham que vai chegar, a questão é tocar para fora do shopping, enquanto eles perdem uma plataforma, o lojista acaba perdendo uma plataforma bem positiva ali para quem opera nesse setor. Operação sem linearização, como no período passado, não quero, vamos matar no peito isso daqui, não quero ficar fazendo paulatinamente o efeito desse desconto, desses descontos que foram dados, afetando a operação adiaterno, então eu prefiro dar uma raquetada de uma vez, simplesmente matar no peito e aceitar que o resultado não foi dos mais positivos, a receita líquida tem uma queda de 33,15%, year on year versus o mês do período passado, o EBITDA 52,3% menor do que o year on year do trimestre passado, a margem vai 60,6% versus 85%, e sim, 85% porque o valor é o ajustado da época, o vídeo está aqui na descrição do terceiro trimestre, mas naquela época a gente tinha ali a venda da participação do Iguatemi Caxias, que eu retirei da operação, eles retiram também, justamente para garantir que a gente tem ali alguma coisa recorrente de fato a ver com a operação e não simplesmente por causa de uma venda de uma participação qualquer. O FFO com uma queda de 46,3%, isso também com a retirada da influência da venda do Iguatemi Caxias, quando no comparativo do terceiro trimestre de 2019, a margem foi para 46,3% versus 57,7%, então não é mais tão trágico assim, e o lucro líquido tem uma evolução, uma evolução não, tem uma queda de 73 milhões no período passado para 20 milhões, novamente, 73 milhões ajustados pela venda do Caxias, que na época, se não me engano, contribuiu ali em 13 milhões, para 20 milhões melhor frente o prejuízo líquido que a gente teve no segundo trimestre de 2020, então acaba havendo, por mais que paulatinamente, uma evolução, um retorno à normalidade. O resultado ainda bem negativo, mas pontual, e com a operação voltando à normalidade. Alavancagem controlada, a gente vê 3,11 vezes, versus 2,66 vezes no segundo trimestre de 2020, pô, Cassandra, mas como é que está controlada, se está aumentando dessa forma? Está controlada, porque aquilo ali é grande parte causado pela queda do EBIT, da causada pelo Covid, que acabou afetando muito negativamente dois a três trimestres aí, que de fato afeta ali o dívida líquida sobre a EBIT, que é a forma de medir a alavancagem. Disponibilidades cobrem com folga até o final de 2022, e isso daí não conta com a tomada de 500 milhões de reais no debênture para alongar essa dívida, então é positivo e não é representado aqui nesses números, apesar do aumento do custo CDI em percentual, novamente, a gente vê o custo efetivo caindo ainda mais, quando a gente olha ali, a gente vê que o custo efetivo está ainda conseguindo reduzir, o cenário colabora também para o carregamento de dívida por liquidez, então colabora para que eles tenham caixa, ao invés de a gente sair quitando endividamento e ficar ali apertado com caixa para um possível acontecimento nesse meio prazo, nesse meio tempo, e como dito, no segundo trimestre, sem dificuldade para levantar capital, o que tranquiliza a solvência a longo prazo, que foi justamente o que aconteceu agora com essas debêntures de 500 milhões de reais, a empresa levantando capital para ficar mais confortável em liquidez e não ter justamente que lidar com um struggle, com um aperto de liquidez, com um aperto monetário nesse meio período do aperto financeiro. A minha posição está aqui do lado, a gente vê ainda que tem alguma volatilidade nesse preço com fecha São Paulo, abre São Paulo e Covid, não sei o que, porque acaba afetando diretamente esse tipo de operação. Eu acho que não é um investimento mais descontado do mundo, mas a operação é mais sólida, uma vez que trabalha com uma faixa de renda mais alta, que tem uma perda de massa salarial consideravelmente menor. Os clientes são mais estáveis, justamente por esse mesmo motivo, o público-alvo é mais resiliente, como comentado aqui. O longo prazo, bem alinhado com drivers de crescimento, eu acho que especialmente o Atmi 365 tem evoluído bastante, a gente vai ver isso afetando positivamente a operação paulatinamente à medida que o tempo vai passando e com a normalização a gente deve ver justamente os shoppings começarem a vingar da mesma forma que antes com toda essa evolução do online, do digital, o iFood ajudando na praça de alimentação e por aí vai. Eu gosto bastante da operação para a composição de portfólio, não acho que cabe ali um grande pedaço do portfólio, mas acho que vai um pedaço interessante, acho que é bem positivo. Dá dúvida? Eu estou sempre no Instagram, eu vou investir com sim, só ir lá falar comigo, sempre respondo, não tenho qualquer problema de responder direct message e vale lembrar que quem aprende a pensar boa se opera com o maior detalhe. Um grande abraço e até a próxima análise.